Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí com mais um vídeo de ofertas no Xbox São jogos selecionados com uma regra básica Não pode ultrapassar aí R$50 nesse vídeo Somente jogo de R$0 a R$50 aqui Pra você poder comprar no seu Xbox 360, Xbox One e Xbox Series, beleza? As ofertas do vídeo de hoje vão até o dia 12 de agosto de 2024 E temos aí então jogos de Xbox 360 que podem ser resgatados via site E você pode ter acesso a eles lá no seu Xbox 360 também Pra fazer isso, basta comprar o jogo no site E eu vou deixar o link do site na descrição pra vocês com todos os jogos retrocompatíveis E aí você vai poder lá no seu Xbox 360 ir em conta E aí depois de chegar em conta, você pode chegar ali até a área do histórico de downloads E lá estará o jogo Pelo menos a última vez que eu testei deu certo Eu mostrei em vídeo aqui pra vocês E continua assim, pelo que a Microsoft prometeu Os jogos comprados via site, né? Após o fechamento da loja 360 Poderiam continuar sendo adquiridos dessa forma, beleza? Bom, galera, vamos começar então com jogos retrocompatíveis do Xbox 360 Na sequência, jogo de Xbox One Series E só jogo barato De zero a cinquenta reais no máximo pra vocês Temos aqui o primeiro jogo, o The Bigot Custando dois reais e noventa Mas pra pegar isso aqui por esse preço Você precisa ser assinante do Game Pass, beleza, pessoal? Se não for assinante de Game Pass Ultimate Ou Game Pass Core Você não consegue comprar, tá bom? Temos o Juju Esse você não precisa ter assinatura Como vocês podem ver, tá custando sete reais e vinte e cinco centavos Temos o Flashback Custando apenas cinco reais Temos o Trials HD Por seis reais aí em promoção Temos o Outland Por cinco reais e setenta E temos aqui o Cinemora Também por quatro reais e setenta e cinco Temos o Prince of Persia, né? Custando doze reais e vinte e cinco centavos Temos os Assassin's Creed Alguns Assassin's Creed aqui Em promoção Como o primeiro por catorze reais e setenta e cinco O segundo jogo da franquia Tá aqui por apenas Dezessete reais e vinte e cinco centavos Enquanto temos outros Assassin's Creed Como Revelations aqui Que tá vinte e três reais e setenta centavos Aí em promoção, tá, pessoal? Então tem uns descontos bem interessantes Dos jogos Assassin's Creed também Do Xbox 360 Eu recomendo todos Todos são legais, né? Então estão num preço bem interessante também Temos aqui os Far Cry, né? Alguns Far Cry aqui O Far Cry do Xbox E do Xbox One, né? Series e também do Xbox 360 Estão em promoção Do Xbox 360 Tá saindo por apenas nove reais Um preço bem interessante Um jogo bem legal Esse aqui é o Far Cry 3 Blood Dragon É uma DLC Standalone Do Far Cry 3, beleza? Temos o Rayman Também tem aqui dois preços, né? Do mesmo jogo A versão do Xbox 360 Tá saindo onze reais e oitenta A versão do Xbox One Também tá onze ali Só que onze e noventa e nove, tá? Lembrando que esses jogos Que não apareceram aqui Com o símbolo do Game Pass Não precisam de Game Pass Pra ser adquiridos, tá bom? Isso aqui você pode pegar Por esse preço sem assinatura Temos o I Am Alive aqui Custando nove reais E o MX vs. TV Alive Tá custando apenas Dezenove reais e oitenta centavos Temos o Rayman Origins Que tá custando Dezenove reais e noventa e cinco centavos Temos o Dragon Age Origins Por seis reais e noventa Com o Game Pass nesse caso Então você precisa ser assinante Temos o Midway Arcade Origins Por nove reais e noventa e cinco centavos Um preço interessante também Temos o Ghost Recon Future Soldier Por dezenove reais e setenta e cinco centavos Temos os dois, né? Os dois Rainbow Six Vegas Jogos muito bons Apesar de serem meio antigos Assim, um pouco ultrapassados Mas são jogos muito bons Eu amei esses dois jogos aqui Já joguei tudo Sete reais e vinte e cinco centavos O Vegas 1 Dezenove reais e setenta e cinco O Vegas 2, tá pessoal? Um jogo bem tático ali e tal, né? De você fazer invasões e tudo Bem interessante Era legal quando tinha o online dele também Acho que agora não tem mais Mas a campanha também é bacana Também é divertida, tá? A campanha também Se eu me lembro bem Dá pra fazer em coop online Não sei se dá pra fazer em coop local Tela dividida Não sei, tá galera? Mas tá aí em promoção pra vocês Inclusive o Rainbow Six Tá com aquele descontinho também, né? Aliás, o Fallout Vegas aqui Rainbow Six é esse aqui O Fallout Vegas New Vegas, né? Ele tá também com descontinho de vinte por cento aí Mas ele pode ficar mais barato que isso Às vezes ele fica mais barato que isso E você precisa ser assinante de Game Pass Pra pegar por esse preço Já os dois Rainbow Six aqui Não precisa ser assinante, tá bom? Temos o Brothers in Arms aqui Custando R$14,70 Temos o Bob Esponja, né? Que eu particularmente gosto Sou suspeito de falar Essa versão Truth or Square É a versão que eu fiz os 1000G Fiz os 100% no Xbox 360 Gostei demais do jogo A ponto de chegar a esse A fazer os 100% R$17,25 Não precisa ser assinante de Game Pass, não Temos o Sacred, né? Eu adoro a franquia Sacred Esse Sacred citado é pra mim o melhor Ele não tá em promoção agora Mas eu gosto muito Que ele é um beat'n'up bem interessante Eu já joguei, fiz os 100% dele Com a DLC dele Eu gosto muito desse tipo de jogo Assim, beat'n'up clássico Achei bem legal a pegada dele Mas tem o Sacred 2 Que esse eu não joguei R$22,25 E o Sacred 3 tá R$17,25 Esse eu joguei na época Achei legalzinho Dava pra fazer um co-op online Era bem interessantinho, sim Acho divertido Temos o Dark Void Por R$11,95 Temos o Splinter Cell Aliás, alguns Splinter Cell aqui Splinter Cell Blacklist Pra mim o melhor Tá R$20,70 O Double Agent R$20,70 Temos o Splinter Cell Chaos Theory A versão do primeiro Xbox lá Tá R$23,98 Enfim, são jogos que eu Particularmente gosto bastante Principalmente o Conviction Que não tá em promoção agora Mas é um bom jogo E o Blacklist Que pra mim é o melhor Inclusive tem legendas E dublagem em português Não sei como é que tá funcionando ainda Esse jogo e tal Mas na época que eu jogava ele Eu lembro que tinha legenda E dublagem Se eu não estou enganado A dublagem também tava em português Na época, beleza? Temos aqui galera Os Far Cry Um pouquinho mais de Far Cry pra vocês Far Cry Classic Que é o primeiro Far Cry No Xbox 360 Tá R$5,70 Far Cry 2 Far Cry 2 também Aí um preço interessante R$23,70 Podia tá mais barato um pouquinho Mas tá bom Falam que é um bom Far Cry O 1 eu joguei E não cheguei a zerar Ele tem um problema muito sério Se você for fazer o 100% Primeiro que ele não é fácil Ele é bem difícil Se você jogar no hard Precisa jogar no hard Pra fazer o 100% Ali das conquistas E eu fui inventar De jogar no hard Só que o checkpoint Desse jogo é terrível Quando você avança No checkpoint Se você tomar um tiro ali O cara estiver atirando em você Vai voltar no checkpoint Você tomando tiro Então eu acabei desistindo De jogar Mas um dia eu pretendo voltar Nem que seja pra jogar No normal mesmo E zerar Tá R$5,70 Eu acho que vale o preço E o jogo é bem legal Apesar desse probleminha Do checkpoint De você tá tomando bala ali Enquanto dá o checkpoint Você volta tomando bala E não tem como você recuperar Né? Far Cry 2 Eu não joguei o suficiente Só testei ali Experimentei Achei legalzinho Sim R$23,70 E o Far Cry 3 Que é o melhor da franquia Pelo menos ali no 360 Pra mim foi o mais marcante De todos Tá R$26,07 Essa versão tem co-op Com tela dividida Não sei se funcionou mais online Acho que online Eles fecharam Mas se eu não me engano Ainda dá pra jogar em tela Pelo menos naquela época dava Eu acredito que ainda dá Ele tem duas campanhas A campanha é pra você jogar sozinho E a campanha é pra você jogar em co-op Né? Daí dá pra você jogar em tela dividida Não é fácil Recomendo colocar no Easy aí Tá? Que é bem difícil A campanha em co-op Né? É difícil A campanha solo de boa Pode jogar normal Né? Mas se eu não me engano Dá pra escolher dificuldade na campanha É que faz muito tempo Muitos anos que eu miletei esse jogo Né? É a campanha co-op dele Na versão do Xbox One Que inclusive tá até em promoção aqui Que tá R$19,75 Eles removeram todo o conteúdo online Então ficou só o modo história Ficou bem mais fácil de fazer os 1000G Bem mais tranquilo Tá? E continua sendo um jogo espetacular Tá? Um dos melhores jogos da franquia Far Cry Tá, pessoal? Temos o Ghost Recon Advanced Warfighter 2 Tá? Que tá custando R$24,50 Fiquem de olho vocês aí Que tem Xbox One Né? E Series Porque tem algumas promoções Que nem essas aqui Ó Do apenas pra vocês Nesses consoles Que aqui, por exemplo A Gold Edition Do Ghost Recon Tá saindo R$18,32 Pra mim Bem como O Breakpoint também Tá com promoção aí Na Gold Edition Por R$30,40 É porque eu já tenho Jogo base Então os caras estão querendo Me vender mais barato Né? As versões mais robustas Desses jogos, tá? Então basicamente É isso aí Fiquem atentos Sempre lá na aba Pra você Ofertas apenas pra você No Xbox One E Series, tá? Temos aqui, galera O Assassin's Creed Revel... Eu já falei, né? Deles aqui atrás Enfim, só reforçando mesmo Que eles estão em promoção Eu repeti aqui sem querer Foi mal Temos o Rogue Esse eu não falei, né? O Assassin's Creed Rogue Tá R$38,70 Um baita jogo também Recomendo, tá, pessoal? Franquia Assassin's Creed Eu gosto de quase todos, tá? Temos aqui O Sacred 2 Que eu já mostrei aí também, né? Junto com o Sacred Com o Sacred 3 Tá R$22,25 E temos o Borderlands, né? Galera, do 360 O primeiro Borderlands Que tá saindo aí Por R$47,60 Ele é bem caro, né, mano? No Xbox Podia tá mais barato Mas é um jogo muito bom Pra quem gosta de shooter and looter E também Pra quem gosta de RPG de tiro Tá? Bem interessante E o Borderlands 2 Que é ainda melhor que o 1 Em questão de evolução Pra mim o 1 é mais marcante Mas o 2 ele evoluiu, né? A franquia E eu acho que a galera Considera esse aqui o melhor Tá R$35,60 Aliás, eu preciso jogar o 1 Pra jogar o 2? Cara, eu honestamente Não entendo muito a lore Do Borderlands Então pra mim não fez diferença Né? Você pode começar pelo 2 de boa Eu começaria pelo 2 tranquilamente Embora Eu goste mais do 1 Por incrível que pareça Ele é mais limitado Mas eu sei lá Não sei explicar pra vocês Eu gosto muito da pegada do 1 Né? E eu também gosto muito do 2 Mas o 1 Sei lá Gostei mais Não sei porquê Temos aqui agora Jogos do Xbox One E Xbox Series A partir daqui Se você tentar comprar Via site Você não vai conseguir Resgatar no 360 Pra galera aí Que não sabe disso Tá? Explicando pra vocês Somente Quem tem Xbox One Series Consegue comprar Esses jogos E executar Nos consoles mais atuais A partir daqui Dessa parte do vídeo Tá bom? Bom pessoal Nós temos aí O Borderlands 3 Que tá por R$25 E tem a Next Level Edition Que tá custando R$29,30 E tem outros preços aqui Mas enfim Vamos parar aqui Porque a gente não quer passar Do limite combinado no vídeo Que era de R$50 O máximo, né? Temos o Borderlands HomeSome Collection Que tá custando R$41,22 Nesse pacote Vem dois jogos Vem o Borderlands The Presicle E o Borderlands 2 O The Presicle É bem fraquinho O 2 é o mais legal Só por ele Já vale aqui, tá? Mas, né? Tem gente que gosta Do The Presicle De repente vale a pena Comprar logo E ter toda a coleção Tem gente que gosta De ter todos os jogos De uma franquia, né? Temos o Dying Light A versão definitiva Galera A definitiva Tá num preço muito bom aí Por R$32,99 Com o Game Pass Você precisa ser assinante Game Pass Pra pegar por esse preço Mas é um pacote interessante Vem todo esse conteúdo Que vocês estão vendo aí Conteúdo a dar com pau Puxar no rodo aí Vem que nem água Aos montes o conteúdo Tá vendo? E tem o jogo base Claro Enfim Então acho que a versão Mais completa Por R$33,00 Acho que vale a pena Pessoal Temos o Calder Kangaroo Um bundle aí Com várias DLCs R$48,73 Vem aqui o jogo base E vem as DLCs Vem três DLCs aqui Pelo menos Eu não sei se são todas Dessas três Só uma é paga As outras duas é gratuita Fica aí até a dica Pra quem tem o jogo E não sabia Tem DLC gratuita Eu mesmo não sabia Esse jogo eu não tenho ele Mas eu tenho curiosidade Parece que é um jogo legal Aparentemente Temos o XCOM 2 Do Xbox One Xbox Series Custando R$12,45 Com o Game Pass Temos o Capcom Arcade Stadium Capitão Comando Que aí vem aquela parte Que eu falei de R$0,00 Tem um conteúdo grátis aqui Que é o que galera Isso aqui Nada mais é do que uma ROM Tá vendo aqui que tá escrito Requer um jogo Isso aqui é uma ROM Oficial da Capcom De um jogo clássico épico Quem não jogou esse aqui No Super Nintendo Só a rapaziada mais nova Mas a galera mais das antigas Que nem eu Já jogou Capitão Comando Alguma vez na vida Só a ROM dele Tá custando R$5,26 Pra você poder Executar essa ROM Você precisa desse emulador O Capcom Arcade Stadium Que ele é um jogo gratuito Por quê? Porque ele vem com o emulador E junto com o emulador Já vem uma ROM grátis Vem um jogo grátis ali É um jogo Não é um jogo topzera O melhor jogo Mas vem com um joguinho grátis Nesse aqui E tem o Capcom Arcade Stadium 2 Também É um com a capinha rosa Se você procurar aí Na loja do Xbox Você vai achar Que também tá de graça E também tem jogos Sempre em promoção A esse preço Jogos clássicos Você pode montar Tanto no Capcom Arcade Stadium 1 e o 2 Você pode montar Uma biblioteca de joguinhos Ali de ROMs Bem interessantes Inclusive tá aqui Capitão Comando Pra mim É um clássico Dos videogames E vale a pena ser adquirido E eu vou mostrar aqui Pra vocês rapidinho Que eu acho que tá tudo Em promoção As ROMs desse jogo Aqui Tá tudo em oferta Tá vendo? Vários jogos clássicos Pra quem gosta Galera que gosta De jogar jogos Mais na pegada De Fliperama Ou Jogos na pegada Lá do Super Nintendo Enfim São jogos Bem bacanas Pra quem gosta Desse tipo de jogo Tá tudo em promoção Eu não podia deixar De falar Eu já montei Uma coletâneazinha Eu já tenho Tanto no Arcade 1 Tá vendo? O 2 tá em promoção O 2 tá de graça Vamos ver se os jogos Dele tá em promoção também O emulador é grátis Como vocês podem ver Acho que dele Ele não tem Ah tá em promoção Tudo também O Street Fighter Alpha 2 Street Fighter Alpha 3 Então a galera aí Mano A galera da velha guarda Vai ficar super feliz De poder jogar Nesse emulador Gratuito É isso Só vai comprar As romzinhas ali Que quiser E vai poder jogar Todos esses jogos Que estão aí À disposição Inclusive tem até Uma DLC gratuita Aqui ó Pacote de invencibilidade É isso? Bacana Ainda tem conteúdo grátis Para um jogo grátis Que tem algumas Roms como DLC Ali pra você poder adquirir Beleza? Então tá aí pra vocês Em promoção Temos o Penário Não sei se é bom Não conheço Tá R$3,80 Temos o Watch Dogs Galera Que tá aí Custando apenas R$18,73 Jogo base Existe um pacote Com a versão Completa dele aqui Que tá custando R$29,99 E existe um pacote Que vem com o Watch Dogs 1 e 2 A versão standard A versão base Por R$46,00 Tá? Então é o Watch Dogs A dá com o pau aí Pra você escolher Temos o Darksiders Fury Collection War and Death Que tá custando R$19,75 Vem com o Darksiders 1 e 2 E o Darksiders 1 É fenomenal, cara Um trabalho muito bem feito Eu inclusive na época Comprei pelo preço cheio Não acho caro ele Pelo preço cheio R$39,00 Pelo trabalho que foi feito Legendinha em português E tudo mais Recomendo demais Pra quem gosta de Hack and Slash E também O Darksiders 2 Que esse não tem legendas em português Você pode colocar o console em espanhol Que o jogo fica em espanhol Mas tá aí Custando R$14,75 Também é um bom jogo Pra mim esses dois São os melhores jogos Da franquia Darksiders Amo De paixão Os dois aí Separado Tá sendo vendido também Mas se quiser comprar logo Os dois no pacote Você vai pagar R$19,75 Temos aqui O Angry Shark O World Custando R$8 O jogo legalzinho Cara Você tava jogando esses dias E tal O único problema dele É que as conquistas Desanimam Os desafios Nada a ver Muito demorado Muito difícil Muito cansativo Muito repetitivo Pra fazer as coisas Mas como o jogo em si Vale muito a pena É um jogo 2D Aquele capricho R$45 R$29,99 Parar aqui no R$29,85 Que o jogo tá custando Temos Se você gostou Deixa um like Se inscreve no canal Essas são as ofertas Do vídeo de hoje Se tiver mais ofertas No decorrer da semana Eu trago pra vocês Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou